Leonardo Pizzano, mais conhecido como Leonardo Fibonacci, foi um matemático italiano que viveu nos meados dos séculos XII e XIII. Por volta de 1202, no livro intitulado Liber Abassi, Leonardo introduziu na Europa Ocidental a sequência que leva o seu nome, ou seja, a famosa sequência de Fibonacci. No seu livro Liber Abassi, a sequência foi utilizada para estimar o crescimento de uma população de coelhos ao longo de um ano, a partir de um casal de coelhos recém-nascidos. O problema é totalmente idealizado, ou seja, é um problema biologicamente realístico. Por exemplo, considera que o casal adulto dá luz exatamente a um macho e uma fêmea. Também se considera problemas genéticos no cruzamento com o sanguíneo, e que os coelhos não morrem. Dito isso, no problema proposto por Fibonacci, um casal de coelhos recém-nascidos, um macho e uma fêmea, são colocados em um campo. Esse casal se torna adultos com um mês de idade, de modo que no final do segundo mês, a fêmea produz um novo casal de coelhos, indicado em azul. No próximo mês, o casal adulto gera mais um casal, indicado em verde, e o casal azul atinge a maturidade para a reprodução. Então, no mês seguinte, o primeiro casal gera mais um par, indicado em rosa, e o casal azul gera os primeiros filhotes, casal em vermelho. Como os coelhos nunca morrem, totalizam-se cinco pares. Continuando esse processo, é possível obter o número total de casais de coelhos ao final de um ano. E a sequência de Fibonacci indica o número total de pares ao final de cada mês. É cada vez mais comum encontrar o zero no início da sequência em diferentes fontes, mas ainda se encontra a sequência com e sem zero. Mas a forma como foi proposta por Fibonacci não tinha o zero no início da sequência. De qualquer forma, a sequência de Fibonacci é infinita e cada termo subsequente corresponde à soma dos dois números anteriores. Além disso, a soma dos quadrados de dois números consecutivos da sequência de Fibonacci resulta em outro número da sequência. Por exemplo, um ao quadrado mais um ao quadrado resulta em dois, que também é um número de Fibonacci. Dois ao quadrado mais três ao quadrado resulta em treze. Dessa forma, a sequência de Fibonacci está intimamente relacionada com o Teorema de Pitágoras. Além disso, a soma das trigonais do triângulo de Pascal é o número de Fibonacci. A partir do número três, a razão entre dois números consecutivos da sequência de Fibonacci vai tendendo a um número áureo. 1.61803 e assim por diante, porque é um número irracional. Esse número também é chamado de número de ouro, ou proporção áurea. Quando os números de Fibonacci são transformados em quadrados e dispostos de maneira geométrica dentro de um retângulo de ouro, é possível traçar uma espiral, que frequentemente é chamada de espiral de Fibonacci. Então, por hoje é isso. Pessoal, muito obrigada por assistir o vídeo. O canal é recente, então, por favor, não deixe de se inscrever e dar o joinha para ajudar o canal a crescer. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. O canal é recente, então, por favor, não deixe de se inscrever e não deixe de se inscrever e não deixe de se inscrever e não deixe de se inscrever. O canal é recente, então, por favor.